boa tarde a todos então vou estar aqui ensinando pra vocês mais uma vez essa intro né esse logo 3d free que eu deixei aí pra vocês disponível vou ensinar como é que faz pra editar né vai estar lá a pasta que vocês baixaram né que vai estar o nome lá logo r1 vocês arrastam pra cima do after espera carregar aparecer essa parte aqui essa janelinha que vocês fecham clica nessa setinha aqui vai aparecer mais duas você clica na outra aparecer mais outro clica na outra pronto aqui tem um editar eo render o render é pra você visualizar você coloca aqui nessa resolução de 1080 você vai visualizar aqui como como é que está sua renda certo a sua intro só logo a sua logo em 3d ela já está pronta aqui só que eu vou editar aí tem a parte aqui de cima tá vendo aqui ó editar se clica na setinha a dois clique aqui vai aparecer aqui a logo marca é tem duas sugestões para vocês ou vocês deletam né contra o j volta ou vocês vai nesse aqui e nesse olho olhozinho aqui e minimiza ela no caso tirar ela né e vai arrastar arrastar a de vocês pra cá vou pegar um logo aqui e vou colocar aqui pra vocês ver como é que funciona tá acho que é minha logo marca pronto vou tá aqui é centralizando ela aqui direitinho botando ela aqui no meio só posso aumentar mais ela lembrando deixe-se fundo verde viu que esse fundo verde é pra dar um efeito tá aqui eu vou agora vou visualizar lá no render 1180 dou um clique carregou tá vendo aqui ó ela já tá pronta essa intro na verdade ela já está pronta é só pra é só pra vocês editar pronto eu vou lá no editar de novo deixar ela maior que ela ficou muito pequena deixa ela maior aqui tem que ficar legal eu vou lá no render de novo vou ver que ela ficou maior aqui ó pronto ficou legal legal pra caramba né pronto agora vamos renderizar né do jeito que ela tá aqui já no render né se você tiver no no edit você tem que estar no render pronto essa parte aqui que você vai renderizar lembrando que você tem que estar com esse bichinho aqui no quarto se ele aparecer no máximo vocês coloca no quarto porque o máximo é muito pesado pode acontecer de travar o computador e pode acontecer também de você não conseguir visualizar a render aqui como tá ficando né até mesmo com essa resolução pequena o computador fica um pouco lento né mas vocês só adicionar mais pra frente a agulha e vocês vão ver como é que como é que vai ficar como é que tá ficando né agora vamos renderizar você vem aqui em composição adicionar fila de renderização é melhores configurações vocês clicam tem um melhor vocês deixam no máximo vocês botam a metade porque se vocês colocar na máxima resolução o arquivo vai demorar aí umas quatro horas para renderizar né e é mais vai ficar mais dificultoso pra vocês então vocês colocando a metade fica uma resolução boa e dá pra trabalhar tranquilamente eu boto ok agora que sem perdas eu clico sem perdas é ela tem que a itaim que está no formato av e vocês colocam em que time ok agora vamos aqui é aonde vocês vão salvar vocês clicam né vai tá aqui na em qualquer parte você escolhe aí a parte que vocês quiserem né eu vou colocar aqui na área de trabalho vou colocar aqui render 07 só uma amostra ok pronto tá tudo configurado agora vou nesse botãozinho aqui o último vai tá vai tá o nome renderizar vocês clicam vai começar renderizar isso vai demorar aí um 15 minutos 15 minutos no máximo 20 minutos tá bom lembrando para vocês que não é inscrito no canal se inscrevam que a gente vai estar com mais outras intros outros logos em 3d uma qualidade fenomenal aqui pra vocês vou estar disponibilizando totalmente free tá bom então deixa comentário curte deixa o like pra ajudar esse canal é novo né a gente criou agora né criou tá nem com dois dias que a gente criou esse canal na verdade eu tenho meu canal o primeiro canal né e tô trabalhando só com música resolvi criar esse outro canal só para trabalhar nessa parte de design de intro de logo em 3d então conto com todos vocês que deus abençoe a todos e até a próxima fica com deus